E os trabalhos da Polícia Militar não param aqui no município de Cacoal. Após a Polícia Militar ter recuperado um veículo produto de estelionato, agora foi a vez de uma motocicleta que estava abandonada às margens do rio Pirarara. A polícia recebeu informação via 190, uma denúncia anônima. Os policiais chegando no local se depararam com a motocicleta jogada às margens do rio e ela toda desmanchada. Mediante ao ocorrido, ela foi trazida à delegacia, onde está sendo feita a checagem nesse exato momento para saber se é um veículo produto de furto ou roubo e por que ela estava abandonada naquela localidade. Estivemos conversando com o Cabo de Góes e ele nos dá mais detalhes dessa situação. Informaram que no rio Pirarara teria uma motocicleta abandonada e possivelmente a pessoa que abandonou tinha iniciado ali um certo desmanche. Diante da situação, a guarnição do setor foi até o local e conseguiu localizar o veículo. E nós, dessa guarnição aqui, pegamos uma outra viatura de carroceria aberta e fomos até o rio, colocamos a motocicleta na viatura e trouxemos até a delegacia para poder apresentar aqui. Como é um veículo que está jogado à margem do rio, então não tem como deixar lá no local. Então a gente preferiu trazer aqui para a delegacia e verificar se existe registro de ocorrência ou se o proprietário foi vítima de furto e ainda não está sabendo. Então tem todo esse trâmite aí para poder verificar. Checado se a motocicleta apresenta algum tipo de adulteração no chassi, na placa ou algo desse tipo? A princípio ela não apresenta adulteração. Mas é igual eu falei, aqui na delegacia vai verificar, fazer contato com o proprietário anterior, no qual consta no documento, para ver de fato o que ocorreu dessa situação, desse veículo ter parado lá na beira do rio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.